Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, Copa do Brasil, é, Copa do Brasil, oitavas de final, partida de ida, nessa quinta-feira teremos dois jogos, na verdade, o primeiro já tivemos, e é justamente desse primeiro jogo de quinta-feira, porque à noite teremos Flamengo e ABC, mas, começando de tarde, terminando de noite, tivemos o confronto nordestino, que o Nordeste se fez muito presente, é, metas oitavas de final da Copa do Brasil 2021, e tivemos o confronto entre Fortaleza e CRB, mando de campo do Fortaleza, começando quatro e meia da tarde, e é sobre esse jogo que a gente vai falar aqui no canal, placar do jogo, Fortaleza 2, CRB 1, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, e meu amigo torcedor do CRB, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, grupo do WhatsApp é para falar de futebol, não é para falar de política, e nem para falar de religião, por favor, nada contra, mas não é o grupo, tem grupos específicos para isso, e outro detalhe, vamos manter o mínimo de educação e respeito ao colega, até porque ele está torcendo pelo mesmo time que você, você não pode concordar com a opinião dele, mas não precisa se ofender, igual alguns grupos tiveram alguns problemas de ofensa, acaba não respeitando um ou outro, colocando a raiva que tem para cima do time, ou a raiva sobre uma opinião diferente, não vale a pena isso, e vai estragar o grupo. E se você gosta do canal e quer ver o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do WhatsApp, através do nosso superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives, e você também pode ajudar aqui embaixo de Azul, se tornando membro do canal. Então vamos lá falar de Fortaleza, Fortaleza 2 CRB 1. Bom, rapaz, aqui tem uma gritaria aqui do lado, mas vai assim mesmo, eu não tenho como mudar, deixa eu botar aqui, Copa do Brasil, que Copa do Brasil, vamos lá aqui, cadê, Copa do Brasil, jogo, aqui, Fortaleza, CRB 2 a 1, Fortaleza, eu abro aqui para me dar uma olhada na estatística. Bom, mas sem precisar olhar muito a estatística, tem alguns pontos desse Fortaleza CRB. A primeira coisa que eu vou falar para você, meu amigo, torcedor de Fortaleza e CRB. Bom, o favorito é o Fortaleza, tá? Para o jogo em casa, eu disse que era o Fortaleza, eu disse que para mim o Fortaleza era o favorito para se classificar. Aí me perguntaram, Magalhães, quem será o favorito no jogo fora de casa? Eu falei, vai depender muito do resultado. Bom, com o resultado de 2 a 1 para o Fortaleza, para mim, o Fortaleza é o favorito fora de casa também. Por quê? Porque o CRB vai ter que mudar o jeito que jogou aqui. Ele vai ter que se arriscar. Ele que vai dar o espaço para o Fortaleza contra o atacar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Aí essa pergunta vai para o torcedor do Fortaleza. Eu não sei se eu vou me fazer entender, tá? Mas eu fiquei com aquela sensação do seguinte. O jogo foi difícil ou foi complicado? Eu sei que vai ter alguns que vão até falar... Deixa eu até chegar um pouquinho isso aqui para trás. Aqui? Chegar aqui para trás. Alguns vão falar... Mas, Magalhães, se o jogo foi difícil, foi complicado. É porque eu estou... Acho que eu não estou encontrando as palavras, mas eu vou explicar o porquê que eu estou falando assim, tá? Porque, para mim, o jogo para o Fortaleza não foi difícil, tá? Foi complicado. Complicado. Eu sei que muitos vão falar... Porra, Magalhães, é a mesma coisa, irmão. Difícil e complicado é a mesma coisa. De repente, até é a palavra difícil e complicado no futebol vai significar a mesma coisa. Mas, para o que eu estou querendo explicar, não é. Então, eu quero ver se eu me faço entender. Para mim, o jogo não foi difícil. O jogo foi complicado. E eu vou explicar o porquê que eu acho que não foi difícil e foi complicado. Bom. É... É sempre muito complicado. Complicado. É... Quando você joga... Eu sei que eu podia usar a palavra também. É sempre muito difícil quando você joga contra alguém que só quer se defender. Mas é que, para mim, o difícil é um patamar acima do complicado. Agora, eu estou começando a me fazer entender. Para mim, o difícil, difícil, é uma coisa acima do complicado. Então, vamos lá. Para mim, é jogo fácil, médio e difícil. Para mim, esse jogo contra o CRB era um jogo médio. Não era um jogo difícil. Mas foi um jogo médio que ficou muito complicado. Embolou? Não. Então, só para explicar. Para mim, o jogo pode ser difícil, médio ou fácil. O jogo não era fácil. Mas para mim, o jogo também não era difícil. Era médio, regular. Só que esse jogo regular... Teve... Um tom de complicado. De complicado. Tá? Isso que eu estou me fazendo entender. E ficou complicado por quê? Porque é extremamente complicado você jogar contra um time que joga todo atrás. O Fortaleza vai penar muito com alguns times que jogarem todo mundo atrás. O Fortaleza sempre vai jogar melhor quando ele encontrar um time que vai agredir também. Porque aí vai ter espaço para o Fortaleza criar. Agora, quando o time joga todo atrás, é mais complicado para você criar esses espaços. O time tem que se desgastar também um pouco mais. Lógico que o adversário ficar correndo atrás de você o tempo inteiro, ele vai cansar. Mas também isso cansa. Então, começou o jogo... Sinceramente, até os... Acho que até os 25 minutos, cara. É... 25, 30 minutos do primeiro tempo, o CRB não viu a cor da bola. O CRB não viu a cor da bola. A bola batia no pé do CRB, o Fortaleza tomava. O Fortaleza ficou com a bola o tempo inteiro. Acho que deve ter batido. Antes do Fortaleza tomar o gol, uns 80% ou mais de posse de bola. O CRB não conseguia encaixar um contra-ataque, não conseguia sair jogando. Não conseguia passar do meio de campo. O Fortaleza sufocou, 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 sufocou. Criou algumas oportunidades. O goleiro pegou, batia na defesa, saía. Algumas transições muito boas. Algumas tomadas de decisão do jogador do Fortaleza errado. Mas o Fortaleza fez o que tinha que fazer. Marcou a saída de bola, não deixou sair, sufocou. Ficou com a bola, se movimentou. Tocou de primeira. O Fortaleza fez o que tinha que fazer. Jogou pelos dois lados. Jogava com o Robson pelo um lado. Jogava com o David, com o outro, com o Romarinho por dentro. Os dois alas estavam passando. O Pikachu ia também à frente. O Crispim também ia à frente. Estava o Tinga subindo. O Jackson é muito inferior ao Marcelo Benevenuto. Muito. Isso faz diferença na saída de bola. A diferença do Marcelo Benevenuto para o Jackson é gritante. É gritante. Até o Tite ficou meio travado com o Jackson do lado. Porque a diferença é grande. Faz falta. O Marcelo Benevenuto faz falta. Na minha visão, se o Tite sair do time e entrar um outro zagueiro, o Tite vai até fazer falta. Mas não vai fazer tanta falta quanto quando não joga o Marcelo Benevenuto e quando não joga o Tinga. faz muita falta. Muita falta. E hoje fez. O Marcelo Benevenuto fez falta. Mas o Fortaleza sufocou, 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 sufocou e não conseguiu abrir o placar. Porque se abre o placar, eu acredito, se o Fortaleza vai fazer o gol no primeiro tempo, eu acredito que a tendência poderia ser até de dar uma carimbada na classificação. Acho que até ia dar uma carimbada na classificação. Mas não saiu. Óbvio. Não tem como você ficar o tempo inteiro, o tempo inteiro ali, sufocando. Galera, desculpa o grito aqui atrás, é que a galera tá berrando. Aonde eu tô gravando é colado com a casa. Então, irmão, não tem como, né? Não tem como o nego ficar gritando. Eles estão em casa. Eles fazem o que quiser. Porra, eu também não vou ficar reclamando. Eu não sou chato pra cacete. Desse jeito, eles estão em casa, né? Vou falar, cala a boca, eu tô gravando. Porra, o problema é meu que eu tô gravando. Não, não, não deles. Então, desculpa aí os gritos que tem. Então, não dá pra você manter aquela pressão. E o Fortaleza foi dando uma recuada, foi dando uma recuada, pra pegar um fôlego. muito normal, muito normal. Eu sei que vai ter alguns torcedores de outros times que vão falar lá, Fortaleza quase que perde pro CRB. Pô, bicho, mas o Fortaleza fez no primeiro tempo que tinha que fazer. Só que não sai o gol. Isso vai acontecer, isso é muito normal. Times que jogam igual o Fortaleza joga, vai ter dia que vai dar 297 milhões de chutes e não vai fazer um gol. Quer ver um exemplo? O Santos, ó, deu mais de 30 chutes contra o Atlético Goianiense e não fez o gol. O Atlético Goianiense meteu um gol. E ganhou o jogo. Então, irmão, isso vai acontecer com o Fortaleza. O Fortaleza vai ter dificuldade contra esse time. E vai ter dia que o Fortaleza vai perder. Mesmo jogando bem, vai perder. É, é, criando mais, tendo mais posse de bola, mas o time vai fazer um contra-ataque, vai meter o gol. E foi o que aconteceu. Uma bola vadina, uma bola enfiada. A linha defensiva do Fortaleza não estava bem feita. O Tinga estava um pouquinho à frente. O Nicolas Careca foi lá, pegou a bola e meteu o gol. Na hora, na hora, eu estava vendo o jogo com o meu filho, eu falei, ele vai validar o gol. Porque o Tinga deu condições. Ficava nítido que ele tinha dado condições. O juiz, o bandeirinha marcou errado. Ah, daqui a pouco eu falo do juiz. O bandeirinha marcou errado. E, é, o CRB faz o gol. A partir do gol que foi no final do primeiro tempo, o Fortaleza bateu um desespero. O Fortaleza se perdeu um pouquinho. O Fortaleza se perdeu um pouquinho. E terminou o primeiro tempo, 1x0 o CRB. Vamos para o segundo tempo. Mas antes de ir para o segundo tempo, deixa eu falar do árbitro. Não gostei da atuação do árbitro. Ele picotou pra cacete o jogo. Qualquer encostão que dava, ele estava marcando falta. Marcou faltas erradas. Inverteu faltas. Deu alguns cartões amarelos, ridículos, que não precisava ter dado. Não gostei da atuação do árbitro. Aí eu sei que a torcida do Fortaleza vai falar, mas, Magalhães, o Fortaleza poderia ter feito o primeiro gol no pênalti do David. Amigo torcedor do Fortaleza. Se eu sou o árbitro, eu também não dava aquele pênalti. E por que eu não dava aquele pênalti, eu vou explicar. E nesse caso do pênalti, eu não vou contra o árbitro. Por quê? O jogador do CRB realmente encosta. Mas, irmão, a cena que o David faz pra cair é que matou o David. Porque o cara encosta, ele dá mais um passo e depois ele rola. Foi diferente do pênalti no segundo tempo em cima do Elton Paulista. Quando o cara encosta no Elton Paulista, ele cai imediatamente. Lógico, foi até um pouquinho mais forte. Mas ele cai imediatamente. No caso do David, não. O cara até encosta na canela dele, ele dá mais um passo pro lado, ele coloca a perna pro lado como base e depois ele faz quase que um rolamento. Irmão, nitidamente, uma queda muito acima do que foi encostão. Nitidamente cavado. Que encostou, encostou. Mas eu acho que pela simulação, que foi muito maior do que foi encostão, o árbitro não deu. E eu vou ser bem sincero, vocês podem ficar chateados comigo. Mas eu também não dava o pênalti. Não dava o pênalti. Não dava o pênalti. Mas eu sei que vai ter torcedor que vai falar que foi pênalti claro, tentaram roubar o Fortaleza, que o Fortaleza tá na parte de cima da tabela. Eu sei que vai ter tudo isso. Mas pra mim, eu também não dava o pênalti, principalmente, vou falar de novo, pela simulação que o David fez. Que foi muito acima do que foi encostão. Mas pra mim, o árbitro fraco. O árbitro teve uma atuação fraca. Ele não é tão ruim assim, mas ele teve uma atuação fraca. Teve algumas faltas que não foi falta. Teve situações... Vou dar um exemplo. No final do segundo tempo, o jogador do Fortaleza agarra o jogador do CRB na ponta esquerda, dá-lhe um puxão pela camisa, porra, ele dá falta contra o CRB. Então, irmão, pra mim, a atuação do árbitro foi fraca. E ele atrapalhou um pouco o jogo, porque ele picotou demais o jogo. Então, vamos pro segundo tempo. Comece o segundo tempo. O Fortaleza não começa bem. Parece que tá perdendo em cada pro CRB. causou um certo desespero. E o Fortaleza, que é sempre um time muito regular nos três setores, defesa, meia ataque, tava meio perturbado. O CRB teve uma ou duas chances de fazer 2x0. Você faz 2x0 e enrola. Uma, o cara perdeu um gol incrível. Incrível, incrível, incrível. Podia fazer. Recebeu, errou o chute, meteu a bola lá em cima. Depois o outro veio com a bola sozinho de novo, pelo lado esquerdo. Se atrapalhou, sem saber o que ia fazer e tocou errado. Acho que é Rick o nome do jogador. Então, o CRB teve oportunidade, porque o Fortaleza tava meio perturbado. Tava meio apavorado, querendo ir de qualquer maneira, deixando a parte tática, que é super forte, que o Fortaleza tem, pra ir pro vamos ver. Não funciona assim. Não funciona assim. De repente, ela fez 40 minutos, tudo bem. Mas no início do segundo tempo, não. Então, o Fortaleza ficou meio conturbado, meio atabalhoado, e deu alguma chance pro CRB. Só que depois o jogo foi se acalmando, se acalmando. O Fortaleza viu que daquele jeito não ia conseguir, era mais fácil tomar o segundo. do que fazer o primeiro. E resolveu botar a bola no chão e jogar de acordo com a tática. E foi criando, foi criando, foi criando oportunidades. Foi virando as bolas, lado direito, lado esquerdo. Foi jogando o CRB pra trás. O CRB foi indo pra trás. Parou de contra-atacar também, porque agitou a marcação. O goleiro do CRB trabalhou bem, teve uma grande atuação. Se eu não te ver enganado, acho que esse goleiro do CRB foi aqui do Vasco da Gama, aqui do Rio de Janeiro, se eu não te ver enganado. E o Fortaleza foi crescendo, foi crescendo. O Voivoda faz algumas mudanças, tira o Ederson, bota o Elton Paulista ali na frente, bota o Vargas, bota o time pra frente, e começa... o Elton Paulista é um jogador diferente dos que tem ali, porque é aquele jogador de pouco passo. Ele gosta muito de tabela, de triangulação. Recebeu, fez o pivoto, tocou, correu, tocou, correu. Então, isso de vez em quando ajuda, ajuda. E acaba que, com o volume que o Fortaleza estava, e jogando mais, e mais um pouquinho mais calmo, acaba tendo pênalti. muito pênalti. O cara toca, acho que na batata da perna dele, e na hora ele cai. Na hora ele cai. Pênalti, claro. Ah, o toque foi pra ele cair, mesmo que não tivesse sido, mas houve o toque, e ele cai na hora. Ele não dá mais um passo pra cair igual o David fez no primeiro. Ele vai lá, bate o pênalti muito bem, goleiro nenhum ia pegar aquele pênalti. Empata um a um. E continua a pressão. Continua a pressão, continua a pressão. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. O CRB dá uma atabalhoada. De novo, um pênalti. Pikachu bate, chuta lá, bate na mão do Wesley. Do Wesley, eu acho. Wesley. Foi muito pênalti também. O juiz também não viu. O VAR mostrou pra ele. Pra variar. Arbito quase nunca vê mais nada, né? Por causa do VAR. E teve lá o outro pênalti. Acabou que o Pikachu reclamou muito lá. Ele tomou um cartão amarelo. Mas, teve o pênalti. O Ayrton Paulista bateu de novo. E fez o 2 a 1. Depois teve uma outra chance com o Robson, que o goleiro pegou com o pé. Ou seja, o Fortaleza criou oportunidades. Criou umas 5 ou 6 oportunidades claras de fazer o gol. E acabou fazendo 2 gols de pênalti. O CRB, na verdade, na verdade, teve um chute a gol. Que foi o gol. O gol. Se você pegar a estatística, olha, é o que eu falei aqui. Eu agora baixei a estatística aqui. Eu tava falando sem olhar pra estatística. Agora eu tô olhando pra estatística. É o que eu falei. Chutes a gol. O Fortaleza chutou 24. O CRB, 6. Chutes em direção ao gol. Tá? 6. No Fortaleza. É o que eu falei. O Fortaleza teve chance de fazer gol sem ser de pênalti. Mas, não fez. Acabou saindo os gols de pênalti. E o CRB? Um chute em direção ao gol. Que foi justamente o do gol. Isso vai acontecer. Com todo time que joga na frente, que joga pra frente. Com todo time, isso vai acontecer. Tá? A torcida do Fortaleza tem que se acostumar com isso. Vai ter esse sofrimento de e não conseguir. Hoje conseguiu, mas vai ter jogo que não vai sair o gol. Vai falar, porra, bicho, não é possível. A gente massacrou e não fez o gol. Vai acontecer. Posto de bola, quase 70% do Fortaleza. Ou seja, além do mais, o que é importante, o Fortaleza teve mais posse de bola e teve muito mais acertos de passe. O CRB tocou, ficou menos que a bola e errou muito mais passes. Por quê? Porque o Fortaleza sufoca e toma a bola. Então, o aumento de erro de passe é muito maior do CRB. e termina o jogo 2x1. Poderia ser um 3x1 ou 4x1 se o Fortaleza faz um gol naquele sufoco que deu no primeiro tempo, mas não fez. Então, pra concluir o meu pensamento, por que que eu não achei o jogo difícil e sim complicado? Por causa disso. Porque, pra mim, esse jogo, o Fortaleza e o CRB não era nível difícil. era nível médio. Não era fácil. Era nível médio. E pra mim, foi nível médio o jogo. Mas foi mais complicado do que eu imaginei. Então, talvez alguém vai falar, porra, Magalhães, tu explicou, eu explicou, eu não entendi porra nenhuma. Desculpa. Mas pra mim é assim. O jogo pode ser difícil, médio ou fácil. Esse jogo contra o CRB era médio. Só que ficou complicado. pela marcação boa que o CRB fez e principalmente pelo CRB ter feito um gol na frente. Que provavelmente se o CRB não faz um gol na frente, esse jogo não seria complicado. Seria um jogo também médio. Com dificuldades normais. Mas acabou não tendo dificuldades normais. Justamente porque o CRB fez um gol na frente e é sempre complicado jogar com quem joga muito atrás. Então, parabéns ao Fortaleza. Tá classificado? Não. Tem a vantagem do empate fora de casa. Tem a vantagem de que o CRB vai ter que fazer pelo menos um gol lá. Vai ter que ganhar o jogo lá. Pelo menos um a zero. Então, em algum momento, o CRB vai ter que avançar suas linhas. Vai ter que ir pra dentro. com esse cenário eu vejo mais vantagem o Fortaleza aproveitar os espaços que vai ter. Porque tem mais qualidade técnica e tem mais jogadores que podem fazer em jogar individual. É a vantagem. Então, parabéns ao Fortaleza. Ao CRB não fez um jogo ruim. Fez um jogo que dava. Não dava pro CRB também de peito aberto pra cima do Fortaleza que é tomar um saco. E o CRB queria levar pra Maceió pra Alagoas a possibilidade de classificação. E isso o CRB conseguiu. Ele levou a possibilidade de classificação pra dentro de casa. Agora é esperar quarta-feira e ver o que que acontece. Mas parabéns ao Fortaleza e deu o que eu imaginava que poderia acontecer. Vitória do Fortaleza. Vitória do Mandante. Vitória do Favorito. Um grande abraço. Até mais. Tamo junto. Fui. do Fortaleza. Tchau. 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 Tchau.